Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês os artesanatos que eu produzi essa semana. Eu consegui pintar nove panos e ainda mais um potinho de cachepô. Para quem não conhece o meu trabalho, eu também trabalho com artesanato e costura. E aí estão algumas coisinhas que eu fiz. Espero que vocês gostem, não se esqueçam de deixar um like para mim. E aí